Sarajevo Sarajevo é a capital e maior cidade da Bósia e ex-Regovina. Fundada em 1461 pelos otomanos, ela tem uma rica história e preserva suas heranças culturais árabes. Cortada pelo rio Miu-Jaca e rodeada por cinco montanhas, é uma das cidades mais importantes da Península Balcânica. Com seus mais de 500 mil habitantes, Sarajevo é famosa pela diversidade religiosa com adeptos do islamismo, cristianismo, católico e ortodoxo e judaísmo coexistindo pacificamente durante séculos. De 1992 a 1996, a cidade foi cercada pelos nacionalistas sérvios com o intuito de promover um genocídio e eliminar muçulmanos e croatas do país. Houve grande destruição e milhares de mortes. Por 1.425 dias, Sarajevo ficou completamente isolada e esteve diariamente sob tiroteio, bombardeio, incêndios e saques. Sérvios e muçulmanos que antes conviviam pacificamente começaram a matar uns aos outros. Milhares de pessoas morreram durante os ataques ou em consequência deles, seja de fome, frio ou doenças. O estupro de mulheres muçulmanas foi usado como arma de guerra. Após a Guerra Civil, muitas pessoas deixaram Sarajevo. Atualmente, o maior grupo étnico que ali habita são os bósnios, perto de 80% da população. O segundo maior é de sérvios, 12%, seguido pelos croatas, com cerca de 7,5%. Os bósnios são predominantemente muçulmanos sunitas. Há uma forte correlação entre etnia e religião no país. Os sérvios da bós e ex-regovina afiliam-se principalmente à Igreja Ortodoxa Sérvia e os croatas à Igreja Católica Romana. Há pequenos grupos de protestantes e judeus. A constituição do país da liberdade de pensamento e prática religiosa proíbe a discriminação e permite que organizações religiosas registradas operem livremente. Desde a Guerra Civil, porém, a convivência anteriormente pacífica deu lugar a muitos relatos policiais de incidentes, incluindo ameaças contra cristãos e funcionários de igrejas, distúrbios durante cerimônias religiosas e vandalismo. Sarajevo e a Bósnia como um todo continuam marcadas pela tensão do ódio e do ressentimento que ameaçam a frágil paz do pós-guerra. Oremos. Clame por reconciliação entre os traumatizados e feridos pela amargura de uma devastadora guerra étnico-religiosa. Ore por esforços unidos para reerguer uma economia destruída. Peça para que os seguidores de Jesus façam a diferença. Que a luz de Cristo brilhe no meio deles e sejam conhecidos por serem um povo que ama. Ore pela distribuição da Bíblia para que assim nossos irmãos e aqueles que estão com sede da Palavra de Deus possam lê-la. Interceda para que até 2030, 10% dos muçulmanos de Sarajevo Creia no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma